Salve, irmãs Cebos! Sejam bem-vindos a mais um Fastlapzinho. Eu vou fazer um Fastlap atualizando o Mazda, tá, pessoal? O Mazda Cup global ali, setup fixo. Muita gente tem essa demanda pra quem tá começando, pra quem tá iniciando, ou quem gosta do Mazdinha, ou quem ainda corre no Mazdinha, ter essa referência, ter uma dica, ter um feedback disso aí. Então, eu vou atualizar o Mazdinha, vou refazer o Fastlaps, refazer as voltas explicando e deixar aqui pra vocês os tempos e as dicas pra quem tá começando principalmente, mas não exclusivamente, né? Quem gosta do Mazdinha aí e quer saber das dicas, quer saber tudo, segue a gente. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo. Não esquece, galerinha, aqui na Nacional Academia de Pilotos, nacionalacademia.com e arroba nacionalacademia, também você pode ter suas aulas específicas, se você quer evoluir ali pontual, diretamente pra você, alguma outra coisa, que não seja só as dicas que a gente traz pra cá. Ter também acesso ao site, entre outras coisas, entre em contato com a gente, pode falar diretamente comigo, ou direto no Instagram da Nacional, que vamos estar lá. Então bora pro Fastlap, partiu! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E eu realmente apanhei um pouco com relação a isso, pra usar a embreagem e fazer a minha pilotagem com as borboletas, foi bem complicado. Mas bora lá pro Fastlap, bora partir aqui pras explicações, beleza? Sim, bora! Então, partiu! Primeira curva, galerinha, é uma curva que ela é... uma curva completa, né? Você vai entrar na curva freando, você vai entrar na curva freando e ganhar um tempo ali no inside dela, no meio da curva e depois contornar de novo a segunda parte. Então, bora lá! Aqui é a frenagem na placa de 2 pra placa de 1, certo? Quanto mais dentro você conseguir frear e entrar carregando essa frenagem melhor. Aqui eu me perdi um pouco porque minha marcha quase não entra. Ó, a quarta demorou um pouco pra entrar. E a terceira também. Então, eu tô tendo esse probleminha aí pra conseguir fazer essa virada, certo? Aqui, a gente ganha tempo de novo e tira o pé pro carro manter a entrada da curva, certo? O importante aqui é que você faça esse contorno dentro dessa curva o mais redondo possível, o mais consistente pra você conseguir sair acelerando cedo, ó. Percebam que logo eu começo a acelerar e saio já contornando, mas eu dei uma corrigida ali na aceleração. Então, você tem que manter a velocidade e ao mesmo tempo acertar essa saída acelerando, tá? Você não precisa puxar tanto pra direita, pode aproveitar bastante a pista do lado esquerdo. E quando você sair dela, você vai puxar um pouco pra direita, mas não precisa ser muito, tá, pessoal? Muita gente tenta fazer essa abertura pra essa segunda curva muito grande e acaba perdendo a entrada da curva. O importante é que quando você fizer a curva pra esquerda, você não cole na grama do lado esquerdo, tá? Faz um pouco mais aberto pra que quando você continuar freando o teu carro, na hora você consiga puxar pra cima da zebra da segunda parte dessa curva, ó. Então, o importante é que nessa zebra aqui, eu consiga puxar bem meu carro. Percebam que eu não tô acelerando, tô deixando o carro, né, controlar, contornar. O Magia tem muito disso, tá, pessoal? Quando você tira o pé do acelerador, ele tem a tendência de jogar um pouco de traseira e entrar melhor na curva. Então, sempre que você for entrar na curva, você tira um pouco o pé do acelerador que você vai sentir que seu carro vai contornar muito melhor. Então, dicasinha aí pra você entrar nas curvas. Sai acelerando, ó. Cuidado pra não sair tão no meio da pista. Tenta sair o mais do lado esquerdo possível. Aqui eu não saí tão na esquerda. Então, aqui na direita eu acabei perdendo um pouquinho de tempo. Não muito. Eu consegui controlar, ó. Mas o ideal aqui, pessoal, é que você evite bater nessa zebra de dentro, tá? Por quê? Porque ela destabiliza seu carro. Então, se você conseguir passar no asfalto, no limite, você vai conseguir passar mais rápido, com o carro mais equilibrado. E existe uma perdazinha de tempo ali nessa parte, beleza? Então, ó. Perdi um pouquinho de tempo porque o carro deu uma balançada. Então, minha saída não foi tão boa, tá? E aqui vai pra dica premium dessa pista, tá? Eu vou dar duas dicas premiums pra você ser rápido e consistente nessa pista. Primeira delas é aqui. Dá pra você virar um pouco mais rápido? Dá. Metendo a segunda? Dá. Mas a gente fez de terceira. Por quê? Porque a gente consegue estabilizar melhor o carro e se preocupar mais com os pontos de referência de frenagem e de aceleração. Então, percebam que eu mato um pouco mais o carro, eu paro um pouco mais o carro reto de terceira. Mas assim que eu consigo contornar, faço o contorno da curva, eu já saio acelerando com o carro equilibrado, sem me preocupar em passar marcha, sem me preocupar em estar nessa subida aqui, ao invés de me preocupar especificamente com a minha linha, tá? Então, ó. Freio forte, terceira. Mantenha o pé no freio, mantenha o meu carro parando, porque se eu meter só a terceira, não tem aquele freio motor da segunda marcha. Por isso que a segunda marcha, talvez você consiga fazer um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo você vai errar mais fácil. Então, essa terceira marcha aqui, eu conseguindo parar com a terceira marcha, ó. Eu entro na curva e na hora que eu consigo fazer o contorno, eu já saio acelerando, ganhando velocidade, ó. De terceira, eu já não me preocupo mais em puxar de segunda pra terceira, eu não perco a troca de marcha de segunda pra terceira, realmente complica um pouco mais minha entrada de curva, mas ao mesmo tempo eu ganho essa saída, tá? Então, é uma dica muito importante, principalmente pra quem tá apanhando muito pra fazer essa curva, se concentra mais na tolinha e faz só uma redução de marcha e sobe de terceira, tá? E aqui, a gente vai pra segunda dica premium dessa pista. Como eu disse pra vocês agora há pouco, o Mazdinha, ele precisa que você tire o pé do acelerador. Então, nessas duas curvas, é importante que você tire o pé do acelerador pra fazer seu carro jogar e depois você retoma a aceleração, fazendo seu carro sair de frente e contornar a curva. Qual é o problema, galera? Quando você tira todo o pé do acelerador e puxa o volante, seu carro tende a jogar demais a traseira, então é muito fácil você perder a traseira ou, como acontece com a maioria da galera, entra acelerando ali pra não ter essa jogada de traseira ou não faz a jogada correta. Tem uma dicazinha pra você minimizar essa jogada de traseira e melhorar seu acesso de curva, bem como ganhar velocidade, que é quando você, antes de você tirar o pé do acelerador, você inicia a curva. Então, perceba, ó, eu inicio a curva, eu inicio a fazer o contorno depois que eu tiro o meu pé do acelerador. Então, eu vou tirar o pé do acelerador? Vou, pra poder fazer meu carro contornar, mas nesse momento aqui, eu ainda tô com o pé no acelerador e tô contornando. Então, depois eu tiro o pé, ó. Tirei o pé já com o carro contornando, então a saída de traseira vai ser um pouco menor, tá? É, cuidado na batida nessa zebra, o ideal é que você também não pegue essa zebra. Pode pegar um pouquinho? Pode, mas o ideal é que você evite ela um pouco, ó. Passe bem próximo, mas evitando ela, saindo, acelerando. E sempre que você sair dessas duas curvas, dessa e da próxima, você sai com o volante o mais reto possível, deixando seu carro contornar e deslizar na curva, tá? Então, ó, já vou sair com o carro com o volante reto, deixando o carro deslizar na curva. Tá? Aqui a mesma coisa, ó, eu inicio levemente a curva e depois eu tiro o pé do acelerador. Eu não tiro o pé do acelerador e viro. Por quê? Porque se eu fizer isso, meu carro tem a tendência de jogar de traseira, muito nessa curva, mais ainda do que na outra. E aí, quando a gente acelera pra controlar o carro, além do carro conseguir controlar, ele também distraciona a traseira e você acaba não só perdendo tempo, como correndo o risco de rodar, beleza? Então, aqui eu ainda dei uma controlada, ó, porque eu tirei muito rápido o pé na saída com o volante reto, certo? Ó, deixando o carro deslizar na gás de traseira bem no limite e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá, ajuda muito. Vai na Nacional também, se você quer saber como funcionam as aulas, entre em contato comigo ou diretamente na Nacional pelo Direct, beleza? Direct ou e-mail, tanto faz. Um grande abraço. Fui, Mancebinhos, até a próxima. Se liga aí nas atualizações dos Fastlaps do Mazinhas. E os Fastlaps dos outros categorias são exclusivos pra quem é assinante ou quem tá como aluno nosso lá no site da Nacional, beleza? Fiquem ligados.